Bom dia, estamos chegando com nosso boletim formativo Novo Coronavírus Irecê. Números atualizados na manhã desta segunda-feira, seis de julho. Um oferecimento, Alfimaterial de Construção e Madeira, Tecnóculos, Autoposto KF, Casa do Pintor, Clínica Semi, Iressol, Laboratório Semi, Entran, Ney Esportes, Bradesco Consignados, Elixir da Vida, Pomada Gladiador, Vidraçaria JJ Extra Barato e Real Calçados em frente ao Bradesco. Irecê no último boletim deste sábado, quatro, a Prefeitura confirmou cento e quarenta e nove casos positivos e setenta e oito recuperados. João Dourado, cento e cinco casos positivos, setenta e seis recuperados. Presidente Dutra, cinquenta e oito casos, trinta e dois curados. Uibaí, cinco, dois curados. Chique Chique, trinta e três confirmados, vinte e seis curados. Lapão, trinta e nove positivos, dezenove recuperados. América Dourada, cinquenta e três, treze recuperados. Canarana, vinte e cinco, dezenove recuperados. São Gabriel, quatro e os quatro recuperados. Gentil do Ouro, cinquenta, três curados. Jussara, quatorze casos, um curado. Ibipeba, oito casos positivos e seis curados. Itaguaçu, com quatro casos positivos. A região totaliza quinhentos e sessenta e quatro casos do novo coronavírus. Na Bahia, foram registrados mil quinhentos e sessenta e três casos de covid, cinquenta e sete mortes e mil quatrocentos e oitenta e nove curados nas últimas vinte e quatro horas. Dos oitenta e sete mil e quarenta e oito casos, desde o início da pandemia no estado, cinquenta oito mil seiscentos e quarenta e nove já são curados, vinte e seis mil duzentos e noventa e dois encontros ativos, duas mil cento e sete tiveram óbitos confirmados. Informações da Secretaria de Saúde do Estado. O Brasil tem sessenta e quatro mil novecentos e nove mortes por coronavírus confirmada até as oito horas desta segunda-feira, seis, aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, um milhão seiscentos e quatro mil seiscentos e oitenta e três confirmados. O Brasil superou a marca de um milhão de recuperados da covid-dezenove segundo o levantamento feito da Universidade Johns Hopkins, referência mundial de monitoramento da pandemia divulgado neste domingo cinco. O mapa mundial da luta contra o coronavírus mostra seis milhões e cento e onze mil novecentos e dez pessoas que se curaram da doença no mundo. O Brasil em primeiro lugar entre o total de recuperados com um milhão treze mil novecentos e cinquenta e um. Vamos ficando por aqui com o nosso boletim novo coronavírus. Segue a recomendação, se puder fique em casa, se tiver que sair, use a máscara e ao descartá-la, descarte um local adequado. Aqui você fica por dentro dos fatos sem fake. Coronavírus covid-dezenove. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou torcer e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. A CIDADE NO BRASIL